Fala galera! Beleza? Começou pra organizar mais um vídeo Mais um vídeo, nós estamos gravando um videozinho aqui em live Porque não tá dando tempo de fazer tudo Então a gente grava isso em live mesmo e foda Bom, eu quero aproveitar Que saiu a calgão de luz E já saiu os dados dela Aqui no game em si Cadê a calgão? Tanto faz o elemento Eu só quero achar a de luz Achei A de luz? Ok Então aqui já temos o skill set dela E era um mobzinho que eu vou falar pra você Vai ajudar muita gente Porque a passiva dela É parecida com a do Arroar Só que ela ainda tem um deathbreak Então assim, é muito, muito bom A única coisa galera que eu não consigo informar pra vocês sobre ela É se a passiva vai aumentar Por exemplo a chance do deathbreak com skill up ou algo assim Não faço ideia Não consegui achar nada sobre Mas sobre a segunda e a primeira skill eu consigo olhar Porque são as mesmas skills da advento As duas primeiras skills Eu sei que essa skill aqui vai pra 50% de chance por hit De 10 low E essa skill aqui aumenta mais 15% de chance de acertar O efeito maléfico dela Então ela, início eu consigo comparar Fora que reduz o cooldown aqui também Uma outra coisa que a gente tem como tirar por base São os status bases dela Comparados com a de fogo De todas que eu olhei A que mais parece os status bases com a dela É a de fogo Pode ver que o HP tá bem parecido O ataque dela é um pouquinho maior A de fogo tem um ataque um pouco menor E a def é a mesma O que quer dizer que quando elas chegarem no level 40 Esses statuses também vão ser parecidos Ok? Então isso é importante saber Uma outra coisa que não tem como responder por enquanto É se todo hit que ela der Vai reduzir a barra em 10% Porque por exemplo Ok, ali falou em cada ataque Mas eu não sei se é o turno dela O ataque dela O ataque dela Reduz a barra em 10% Ou se cada hit Vai diminuir 10% Porque porra Ela tem uma skill que reduz Que dá 3 hits Que a primeira skill Tomou 30% da barra Em todo hit é muito roubado Mas essa skill que ainda tem 2 hits Então assim Você sempre vai diminuir De 30% a 20% da barra Caso isso funcione para cada hit Se funcione ela Vai ser open demais Principalmente no toa Aquela galera que precisa de ajuda Reclama que não tem Hawa E tudo mais Então gostei muito Muito dela no geral Até mesmo se não funcionar Para a quantidade de hits Ela ainda pode ser um mob viável Mas é claro que ela passa De um mob bem mais ou menos Para um mob muito foda Se ela diminui 30% da barra Escove num golpe comum Além de tudo Ela ainda tem um death break Se deixar ela muito, muito roubada Além de tudo Ela ganha precisão quando dá wake Só para deixar bem claro Que isso já beneficia bastante Eu vou abrir aqui O Summersor Week Da de fogo Porque a de fogo É bem parecida Os statuses Igual eu expliquei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu pausei aqui Eu pausei Eu Abri aqui rapidinho Os statuses Isso aqui é da Calgão de fogo Só para deixar claro Mas igual eu te expliquei É a que mais aproximava Nos statuses base Da de luz A de luz tem um pouquinho Mais de HP Quer dizer que ela vai berar Os 9100 De HP Nessa média Quando chegamos no 40 Ela vai ter menos ataque Porque o ataque base dela É consideravelmente menor Não vai ser tanto absurdo Acho que vai ser um 680 670 Um preço E a defesa vai ser igual Então Pura e pura Pela de fogo Você consegue tirar uma base De como vai ficar os statuses dela No level 40 Beleza Então É um mob Para mim Mais de controle Tá Com debuffs Interessantes E que possa controlar O boss Deathbreak Slow E E E Recuperação Desculpa Antiheel Então Antiheel Deathbreak Isol Obrigado de dados Pro foco Então Pra toa Ela vai ficar fantástica Principalmente Pro Antaro Se você tem dificuldade De fazer Também vai servir Na elite Quando você precisar De controlar A barra de ataque dela E também Em algumas situações Como por exemplo Pro gigante Pode ser interessante Talvez o dragão Se o seu time Também tiver como Resetar o cristal Da esquerda Resetar a barra dele Ou ficar limpando Emunidade toda hora Vai garantir que o dragão Não jogue quase hora nenhuma Tem tantas outras situações Que a gente usa A rua fora dele Beleza Lembrando que o espaço Dela ainda é de um net 3 Se for um pouquinho Problemático O HP é consideravelmente baixo O ataque é consideravelmente baixo A defesa dela Não dá para regular Mas É um mob Com status De um 3 estrelas Apesar de ganhar A pressão Quando dá wake E como vai sair Se curte o anjo Dela Isso faz dela Um mob viável Porque Pra deixar Fuse que vai ser muito fácil Se curte o anjo Você não precisa nem ter sorte Entendeu Isso sim Pode ser uma opção Barata Rápida E fácil Pra resolver Seus problemas de tudo Beleza Então é isso aí galera É nóis Tamo junto Valeu Falou Fui